Suprema Mentira, de Laurita Lacerda Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa, Raimundo Correia Sorri, sentindo o pranto, olhar velando, quando a alma chora e o espírito se iluta Sorri, tendo o sorriso em plena luta, com a dor interna que nos vai magoando Sorri, sem que a esperança nos inculta, a força de viver Sorri, chorando, nessa falsa alegria profanando, insultando, ferindo a alma impoluta Suprema Hipocrisia, a alma doente vai por esse sorriso mascarado Invisível, fugindo pouco a pouco, e o cérebro que sofre intensamente Combatido, sem forças, desvairado, ri-se no triste gargalhar de louco www.poeteiro.com 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 www.poeteiro.com